Olha, o André Coelho disse que tu és horrível a jogar Party and Company, porque és muito batoteiro. Não sei nada. Então se for perguntas? Se for perguntas, o que é? Olha, mais uma reabilitação. O trivial do Sporting. O trivial do Sporting. O que tu me foste lembrar. O que é que eu fui dizer? O que é que tu me foste lembrar. Agora, prepara-te com as perguntas disto. Quem é que eu fiz estas perguntas? Uma coisa tão difícil de responder. As pessoas sabem mais do Sporting. Mas tem ajudas? Isto é muito difícil. Eu vou tentar ser amigo. Mas vais-me dizer respostas? Esta aqui. Qual dos 5 violinos ganhou a alcunha o Zé da Europa? O Zé Travaços. Bom! Efa! Nem decisei dizer as hipóteses. Já cresci. Olha o gajo. Mãe, está-te a correr bem. Já enchi o peito. Está a correr bem. Mas queres ver que ele conhece a história do Sporting? Olha, gostei. Isso é desta. Sabes o nome dos outros 5 vilinhos? Não. Mais difícil. Mais difícil. É uma pergunta mais complexa essa. Vês estão? Estão aqui? Olha aí. Pedro Teu, Manoel Vasco, Jesus Correia e Albano Pereira. Mais. Há prémio? Pode haver. O prémio é o amor do Sporting. Do universo Sporting. Certo. Qual o futebolista mais internacional há por Portugal enquanto jogador do Sporting? Atual? Não. Sempre. Sempre? Mas é recente. Oh. Mas está cá? Não está cá? Não, espera. Enquanto jogador do Sporting, atenção. Qual o futebolista mais internacional há enquanto jogador do Sporting? Ou seja, enquanto jogador do Sporting foi poucas vezes. Queres ajudas? Não, ajudas. Vou-te dar ajudas. Então, vamos a um... Estou a pensar em... Nas ajudas. Hã? Beto ou Rui Patrício? Ah. Qual Beto? O central? Sim. Rui Patrício. Certo. É, que teve o cabo de danos. É. Rui Patrício. Fui buscar o Beto ao meu turnão daquilos. Estava mesmo aqui atrás. Nem sei se o Beto foi convocado enquanto jogador do Sporting. Como é que pensaste no Beto? É pá, lembra? Mas ele tinha grande cabelo. Pestinha. Ele puxava-se para trás. Puxava-se para trás, é. É um jogador muito vaidoso. Pá, mas esta é a última. É de futsal? É pá, esta tens de saber. Quem canta a marcha do Sporting? Bem, se esta não sabes... Eu sabia. Eu sabia. Cabelo verde. Obrigado. Mas eu sabia. Faleceu recentemente. E já contou comigo lá. A sério? Prémio de Trump. Recebeste um Prémio de Trump? Em que ano? Não sabia dessa. Recebeste um Prémio de Trump? Ah, mas é... Essas informações... Prémio de Trump, a sério? Não sabia. Mas o Prémio de Trump... Homem no J tem o quê? Jogador de Relação? Jogador de Relação. Uh... Então porquê que foi esse tempo todo? Porque não estava a recordar o nome. Maria José Valério Bom. É pá, esta alma... Atenção. Estou a gostar. Estou a gostar. Cuidado. Não continuas a fazer perguntas, senão vais te surpreender. Hã? Vais te surpreender. Só três? Ou queres mais? Não? Está bom, não é? Ih, é bem. Mas viste o gajo todo lixado. Acabou, estou fortíssimo. Acabou. Não levas com um pau. Bem, pensaste com distinção. Toma, cheque. Três perguntas, três respostas certas. Acho que não há ninguém que saiba tudo. Não, eu também escolhi aqui perguntas que... Se eu escolher perguntas aí, você não vai saber. Então vai, faz mal, mano. Eu tenho certeza. Faz mal. É pá, mas eu escolhi-te umas fáceis, mano. Então, tens que me escolher aí uma... Vai lá, vai. Isto é bacana, isto. Olha, isso é um bom presente para dares aí à Clara. Para ela aprender coisas sobre o Sporting. Isto é um bom presente para dar alguém que eu conheço. Mas não posso dizer o nome. Então. A melhor não. Bora, dá-me uma pergunta. O que é que é isto? Não parecem-me uma dessas perguntas. Não, a pergunta está aí e a resposta está do outro lado. Ah, ok. Ah, bom. Quem era o mais alto dos 5 bilhões? O mais alto? Ah, se eu olhar para lá. Vou dizer o avançado, se calhar. Não. Parteu? Não. Quem? Não é o parteu. Pá, o parteu até. Por acaso o Manuel Vasco tem um árbitro alto. Vou te dar 5 ajudas. Olha para aí. O mais alto. Pá, eles aqui são todos do mesmo tamanho. Isto não está feito à escala, vou-te dizer. Pá, vou arriscar então... Era muito... É muito primeira a ideia ser... Mas eu vou dizer o Pedro Teu. Pedro Teu. Está errado. Quem é que é? Vasques. É o Vasques? Eu disse a seguir o Vasques. Aqui pela fisionomia apareceu-me o Vasques. São todos iguais aí? Não, não. Na fotografia. Apareceu-me assim mais corpulento. Olha, tudo hoje em dia.